Lá-ri-rá-ri-rá-ni-ná, lá-ri-ná-ni-ná-ni-ná Tudo bom, gente? Sejam bem-vindíssimas a mais um vídeo desse canal. Vamos hoje fazer uma resinha e eu vou falar pra vocês a minha experiência com este produto aqui. Hidratei. Que assim, gente, chegou no mercado chegando, hidratei, bumbum cream e várias outras coisas. Inclusive, vocês que gostam de resenhas de produtos, quer saber aí sobre produtos corporais, eu resenhei o bumbum cream recentemente aqui no canal, que inclusive é mara, assim, uso todos os dias. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, nos cards aqui em cima. Clica lá pra assistir depois desse vídeo. Gente, hidratei. Temos aqui, ó, três produtos pra falar pra vocês. Um shampoo, um serum, se é assim que eu posso chamar, o SOS Hidratei, que eu achei, assim, a proposta desse produto é mara. Eu já tinha usado algo parecido com isso e eu amo esse estilo de produto, vocês vão entender o porquê. E temos aqui o spray multifuncional Hidratei. Esse spray aqui, gente, é tudo, tá? Falo pra vocês. Hidratei, gente, é uma linha de cabelo, exclusivo pra cabelo, que o nome já diz. É um produto que vai ali ajudar a hidratar o seu cabelo. Toda vez que eu compro um produto hidratante pro meu cabelo, eu sempre fico receosa com a questão oleosidade. Porque às vezes o produto é muito hidratante, será que vai pesar no meu cabelo? E esse produto me entregou justamente o oposto dessa questão da oleosidade. É incrível como ele consegue deixar o meu cabelo soltinho, soltinho. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse babyliss aqui? Meu cabelo, vocês sabem que ele é liso, mas reto, assim, ele não tem curvas nem nada. Isso aqui é um babyliss que eu fiz ontem, às seis e meia da manhã. Pra ir pra Beauty Fair, cheguei em casa, fiz minhas coisas, prendi cabelo, dormi, já penteei, ó, pra tirar os embaraçados. E o babyliss continua. Por quê? Eu sinto que esse produto ajuda a fixar o babyliss, porque ele não deixa aquele cabelo hidratado a nível de, tipo, nossa, pesa. Tanto que quando você vai fazer babyliss ou algo do tipo que precisa de fixação, a gente até recomenda que você não faça nenhum tipo de hidratação com creme. Porque o creme, ele geralmente pesa o cabelo, ele fica ali muito escorridão. E esse produto, ele consegue hidratar sem deixar esse peso no cabelo. É surreal, né? Eu vou ler aqui pra vocês a composição, porque, obviamente, eu não gravei a composição, mas, ó, ele tem na formulação. É rico em óleo nutritivo pro cabelo, provitamina B5, promove limpeza suave e hidrata intensamente, reequilibrando o excesso de oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais macios e sedosos e soltinhos. Gente, é muito importante eu falar uma coisa pra vocês, porque quando a gente fala de hidratação, a nutrição, ela tem que estar atrelada. Não adianta você hidratar o seu cabelo sem nutrir, porque a nutrição que é composta por óleos vai segurar a hidratação no seu cabelo. Se você hidrata, sente que a hidratação não tá ficando, nutre o seu cabelo, que você vai sentir a hidratação ali, ó. O óleo, ele vai criar um... não sei se a gente pode dizer assim, que cria uma película, mas ele segura a hidratação, porque o óleo e a água, né, eles não se misturam. Então, o óleo fica ali, a água fica ali dentro, o óleo tá aqui, e a água tá aqui, e o seu fio tá aqui. Deu pra entender? É basicamente isso. E esse shampoo, ele já tem os dois, ele nutre e hidrata. Ó, a embalagem dele é assim, que eu adoro essas embalagens mais slim, sem muito nhé, nhé. E eu gosto bastante da identidade visual da marca, porque você olha e você já sabe que é o hidrateio. Deixa eu falar pra vocês quais são os óleos que eles têm. Além de ter ácido hialurônico, ele tem óleo de girassol, óleo de coco, óleo de abacate, óleo de argã, de linhaça e óleo de macadâmia. Ele tem, gente, uma textura leitosinha, e é um shampoo muito cheiroso. É um cheiro bem específico... Não, tá de passar agora. Porque eu não tenho, não senti em nenhum outro lugar, assim. É um cheiro, um perfuminho gostoso, mas não é nada demais. É um perfume mais suave. Ele tem essa textura mais leitosinha. Tá vendo? Qual que é outra coisa, outra pegada desse shampoo? Eu gosto de shampoos que hidratam, é o meu preferido. Eu passo e ele não deixa o cabelo ranhento. Sabe quando você passa um shampoo, por exemplo, anti-resíduo, que você passa a mão assim, você até ouve o barulho do seu fio? Com esse shampoo, obviamente, não é assim. Ele deixa o contrário. Seu cabelo, você consegue passar os dedos e pentear com o shampoo do nível de hidratação. Ele desembaraça o seu cabelo com o shampoo. Então, se você acabou de fazer algum procedimento químico, que seu cabelo tá muito poroso, qualquer outra coisa, gente. Seu cabelo tá precisando de uma hidratação, nutrição, vai na linha do hidratei. Junto com o shampoo, a gente também tem o SOS Hidratei, que eu acho esse produto aqui maravilhoso. Eu só vou falar pra vocês uma dica que eu senti na hora de usar. Quando você for pegar o produto, seca a mão. Porque como a sua mão tá molhada, esse conta-gotas aqui, ó, ele dá uma escorregadinha. E o produto é de vidro, ó. Então, pra você não deixar cair no chão nem nada do tipo, seca a sua mão e aí sim você pega o produto. Olha, um conta-gotinhas assim. Tá vendo que tem uns negocinhos brancos aqui, ó? Não tem problema, porque hoje tá um pouquinho frio. E isso aqui é o óleo de coco. Sabe o óleo de coco? Quando tá calor, ele fica mais líquido. E quando tá frio, ele fica mais esbranquiçadinho. Ele dá uma endurecida. Isso daqui é composto por muitos óleos que vão hidratar e recuperar o seu cabelo. Aí você fala, meu, como que eu vou passar esse negócio no meu cabelo? Isso daí é uma aguinha? Será que isso rende? A mágica tá nisso aqui, ó. Você vai passar. Eu vou ter que molhar minha mão, porque ele se transforma em contato com a água. Mão direita sequinha, pra você poder pegar o produto. Ou se você for destra, faça o contrário. E mão esquerda molhada. Você vai colocar o produto aqui na sua mão, certo? Ele é uma aguinha. Você esfrega. Gente, é muito gostosa a sensação. Ele vira um creminho. E aí você pode passar no seu cabelo. Assim que você esfrega a mão, você sente o produto sair do estado líquido pra um estado cremoso. Se é que existe o estado cremoso, né? E ele dá uma esquentada e uma esfriada ao mesmo tempo. E aí você vai lá, ó. Tá vendo? Virou um creminho, ó. O cheiro é uma delícia, gente. É muito específico. É um perfume muito único. Ai, cheirinho de cabelo limpo, sabe? Daquele dia que você acabou de tomar um banho de piscina, brincou um monte, aí lavou o cabelo no dia de calor. Ai, é um cheiro de verão. É muito bom. E aí você passa no seu cabelo, você vai deixar agir por seis minutos. O que eu faço quando eu uso esse produto? A primeira coisa que eu faço, lavo o cabelo, passo ele. Aí depois eu vou ensabuando meu rosto, meu corpo, lavo todo o resto. E por último, eu enxago. Nos dias de frio, pode ser que ele dê uma endurecida, mas aí é só você dar uma esquentada no produto. Ou colocar debaixo do chuveiro quente, que ele volta pra esse estado líquido aqui. Então ele vai nutrir e hidratar o seu cabelo. Você vai sentir que a princípio ele vai derreter. Não é derreter o cabelo, né? Desmaia, ele dá uma desmaiada no seu cabelo. Ele fica bem macio, mas quando você enxágua, você sente que foi tudo. Ele não fica aquele peso de quando você fez uma super hidratação com creme. Eu gosto da leveza desse produto. E aí a quantidade vai depender da quantidade de cabelo que você tem, né? E gente, uma dica, tá? Uma dica que eu sei que ainda tem muita gente que lava o cabelo errado e isso faz toda a diferença. Nosso cabelo é igual unha. A parte viva do nosso cabelo é essa parte aqui, ó. É o couro cabeludo. Isso aqui é a parte morta. Quando você for lavar o seu cabelo com shampoo, você não vai esfregar o fio. Porque o fio, gente, a oleosidade tá bem aqui. Aí ela demora pra escorrer. Por isso que acontece que nossos fios serem mais ressecados que o couro cabeludo. Então você vai esfregar só o couro cabeludo com shampoo. E a água que descer ali com aquele sabão, quando você esfregar, você passa a mão assim. Já lavou o fio. Não precisa esfregar. Fazer isso, pelo amor de Deus. Não esfreguem o fio de vocês. Que isso dá pontas duplas. Deixa o cabelo poroso. Você pode acabar detonando o seu cabelo, tá? Porque o shampoo, ele abre suas cutículas pra fazer aquela limpeza. E aqui, quando você vai fazer qualquer coisa que envolve hidratação, você vai passar das pontas pra baixo. Porque o seu couro cabeludo já é hidratado. Menina, não precisa passar creme no couro cabeludo. A não ser que você queira ter caspa, uma raiz super oleosa e ficar com aquele cheiro de cachorro molhado, que parece que o cabelo não seca. Já quando eu não sabia lavar meu cabelo, já passei muito por isso. A raiz ficava com aquela coisa oleosa. Então, vocês vão passar daqui pra baixo. Porque é aqui que tá precisando. São os fios que estão precisando da hidratação. O SOS hidratei bem nessa caixinha aqui, tá? Vou até deixar um QR Code aqui, ó. Se você quiser escanear com o seu celular, pra vocês pegarem mais informações. E ele tem 30ml. Junto com esses dois, temos também o spray multifuncional, que é o amorzinho. Se você tá na dúvida, ai, o que será que eu compro? Não sei, eu indicaria a linha incompleta pra vocês. Mas se você quiser começar comprando um produto, compra o spray. Por quê? Porque ele é multifuncional, você vai conseguir usar ele pra várias coisas. Ele é um spray que vai hidratar o seu cabelo, ele vai ajudar ele a pentear, ele secar mais alinhado. Ele também, ó, tem água de coco, óleo de coco, óleo de abacate, vitamina E, B5 e creatina. É um produto natural e vegano, tá? É livre de parabenos, petroláceos, silicones, insolúveis. Ele também é liberado pra low pool e ele dá aqui, ó, nutrição, antifreeze, brilho, proteção e hidratação. Então ele vai nutrir e hidratar seu cabelo, vai deixar mais alinhado, que foi o que eu falei pra vocês. Então ele vai reduzir aí os seus freeze. E também ele é um spray que você pode usar com calor, com chapinha. Você vai aplicar ele com o cabelo úmido, né? Tirou sua toalha e sei que você fez. Aplicou ele com o cabelo úmido. Vou mostrar a textura dele pra vocês. Ó, ele é tipo um creminhozinho. Ele é um levinho, não precisa de enxágue, tá? Cheirinho tudo pra mim, tudo pra mim. Meu Deus, que delícia de cheiro. E aí ele vai ser um produtor térmico e vai fazer tudo isso. Ele também pode ser usado, gente, como condicionador. Caso você não queira usar. O que eu recomendo é você não usar isso aqui todos os banhos. Deixar pra usar uma, duas vezes por semana. Isso depende das vezes que você lava o cabelo na semana. E você pode substituir esse daqui também e usar como condicionador. E ele é sem enxágue pra você usar como levinho. Gente, ele é mara, mara. Tem muito produto aqui, ó. Vem 250ml. É um quarto de um litro. É muito produto. E ele tem uma trava que não sai. Então se você quiser levar pra viajar, ó. Você só vai girar essa alavanquinha aqui, ó. Pro ladinho. Tá destravado, você pode espirrar. E pra frente ele tá travado, ó. Ele não vai espirrar ou desperdiçar dentro da sua bolsa, mala. Uma outra coisa. Você que tá com o cabelo danificado, descoloração, algum tipo de química. Ou sai muito no sol, no dia a dia, gente. Ele protege contra os raios UV. Que o sol, a gente sabe, que causa danos na nossa pele, no nosso cabelo. Onde quer que o sol bate. Além de ser a nossa fonte de vida. Ele também desgasta, desbota e estraga algumas coisas. Nosso cabelo faz parte, né? Disso. Então ele protege contra os raios UV. E também minimiza os danos causados pela descoloração. E é indicado pra todos os tipos de cabelo, gente. Não tem restrição de uso. Eu vou deixar os links aqui pra você que gostou, conhecer mais um pouco da linha. Você pode entrar no site, ler. E se você quiser adquirir um dos produtos ou a linha completa, eu vou deixar o link também. E junto com o cupom de desconto pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais!